Presta atenção nessa história aqui, ó. Um adolescente... O pessoal mandou até a ficha dele pra mim ali, ó. Deixa eu pegar aqui, lá, maninho. Tá aqui a ficha aqui, ó. Ele tem 17 anos. Ele foi apreendido com uma arma no bairro de Santa Rita, em Governador Valadares. É, até aí é uma ocorrência aparentemente comum, né? É, aparentemente comum. Adolescente com arma de fogo, hein, Governador Valadares? Oxe, sempre tem isso aí. É, o detalhe é que desde 2019, 2019, 10 armas já foram apreendidas com esse jovem. Ó. Sendo que 6 armas foram apreendidas somente em 2022. Ah, deixa eu chamar o Roberto Tomaz aqui. Detido pela décima vez com arma de fogo. É um adolescente, infelizmente, a gente vai dar essa notícia aqui, né, Tomaz? Exatamente. 17 anos, viu, Nico? E durante o patrulhamento e também, né, da Operação Êxodo, que acontece, né, em Minas Gerais, a Polícia Militar, aqui de Governador Valadares, fazendo aquela vistoria, pente fino mesmo, ali na região do bairro Santa Rita, avistou esses dois adolescentes caminhando ali na região da Avenida Washington Luiz. Aí, um deles começou a correr, dispensando no canto da calçada um objeto, que a polícia não sabia o que seria até chegar próximo a esse jovem e abordá-lo. Ele foi detido e lá no local a polícia encontrou um revólver calibre 357, municiado com seis cartuchos intactos. Segundo informações, a polícia, eles procuravam rivais para poder, e também alguns desafetos, né, já que eles pertencem a uma gangue rival ali do bairro Santa Rita. Segundo informações também repassadas pelo boletim de ocorrência, é que esse jovem, ele já foi apreendido outras vezes. Aqui uma descrição breve, né, foi roubo, ameaça, ameaça, lesão corporal, homicídio, porte ilegal, lesão corporal também, posse ilegal de arma de fogo, vias de fato, uso de drogas, homicídio tentado, porte ilegal, porte ilegal. Então, Nico, são somente esse ano de 2022, seis armas apreendidas com esse adolescente que já foi encaminhado para a justiça. E segundo informações, ele pertence a essa gangue rival e oferece, né, alguns riscos ali para a população de bem, já que eles não têm lugar nem hora para poder entrar em confronto e a polícia teme pelo mal da vida de outras pessoas e até mesmo a vida dele. Nico. Aqui, na ficha aqui, ó, como você leu aí, ó, descrição, roubo, ameaça, ameaça, lesão corporal, homicídio, porte ilegal, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo, vias de fato, uso de drogas, homicídio tentado, porte ilegal, porte ilegal, porte ilegal, Tomás. Nico Mendes, essa situação aí que deixa mesmo os militares em alerta, né, igual foi citado no boletim de ocorrência, é que a preocupação e a cautela, né, não é só pela vida das pessoas, que não tem nada a ver com essa guerra e essa rivalidade, mas também o próprio adolescente, já que foi pego pela polícia tantas vezes, outra oportunidade poderia ter sido com alguns membros da gangue rival, mas a vida dele foi preservada. Nico Mendes, outra questão também, foi levantada pelo tenente Oséias e ele deu a entrevista falando sobre esse assunto. A viatura, quando foi em patrulhamento pelo bairro Santa Rita, na rua Osto Luiz, dois indivíduos, ao avistarem a viatura, começou a correr, segurando, colocando a mão na cintura, como se estivesse armado. A viatura fez a abordagem, um dos indivíduos conseguiu fugir, conseguiu evadir, se tirou ao rio, e o outro indivíduo foi preso, aliás, foi apreendido, porque ele é menor de idade, com uma arma de fogo. O camarada com longa fecha criminal, apesar de ser adolescente, só esse ano, seis vezes armado e apreendido pela polícia militar. Detalhe pequeno, estamos em clima de Natal, Nico Mendes. Tomás, e aí, quando a gente vê uma ficha dessa aqui, não é esculhambar? A questão não é essa. A questão é que tem um problema. Talvez a pessoa de casa, você deve pensar aí, ah, mas é o adolescente, filho de fulano, de fulano, e eu não tenho nada com isso. Tem sim, gente. Isso aqui é um problema social, é um problema para nós. É um problema de gestão pública, é um problema também de ensino, é evasão escolar. A criança começa a faltar, fala que não quer estudar, aí o outro não está nem aí. Ah, problema da escola e dela. Aí a pessoa vai ficando aí. Ah, e, solta. É, vivendo o que não deve. Aí, aí vira isso aí. Vira isso aí. Aí a gente está aqui com um adolescente de 17 anos, com uma ficha terrivelmente grande. Que é, os meninos primeiros para mim lá, ó. Eles chamam a gíria lá de capivara, né? Nem gosto disso, negócio de capivara. Nem gosto disso, não. Mas é, está aqui a ficha. Fazer o que, né, Tomás? É. Obrigado, viu, meu amigo? Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanjo Geraldo. Vem. Aqui, ó. A ficha está aqui, ó. A corrença, a corrença, a corrença, a corrença. Não, 17 anos. Mas, no mesmo ano, rapaz, você aprendiz seis vezes com arma de fogo. Ah, não, Nicol Médio. Olha, mas que discurso é esse aí? Ó, rapaz, que o apresentador aqui é de favela. É, eu sou criado da favela. Não mexi com nada errado, não. Estudei, estudo até hoje. Tem gente que quer seguir esse caminho aí. É, na ocorrência fala coisas lá absurdas de resposta do adolescente para a polícia. Enquanto não terminar com a vida dos meus desafetos, eu não vou consertar. Não, rapaz, conserta antes. Conserta antes. Seu pai e sua mãe não te criou para isso, não. Mas o discurso também fica sem sentido, né? É. É. O que foi que esse diretor está falando comigo aí? Ele está bravo porque eu estou bravo? Hã? Olha, eu... Eu não estou bravo, não. Eu fico assustado com isso aqui, né? Porque é um problema social muito grande. É um complexo de coisas que a gente tem que discutir aqui. Ah, a violência cresce na favela. A violência cresce no bairro tal. Aí vem violência policial no meio. Ah, não sei o quê. Aumenta o número de apreensão de drogas. Outra hora fala assim, não. Diminuiu o número de crimes violentos. Aí sabemos quando é coração para isso. No final a gente vai ver na prática aí. É.